Trabalheiros, aqui é um mendigo e você não adivinha o que a gente vai voltar a jogar ainda novamente. A gente vai continuar Infernax, ou melhor, a gente vai começar Infernax de novo. Deixa eu explicar por que. Ficar confortável aqui, que ao contrário do vídeo passado, esse vídeo vai ser um vídeo só, né? Cadê? Eu mandei quadro para crianças, jogo acontecendo bastante atraentes ou jogando bastante atraentes ou não. Demônios semi-nus, tomara que não dê problema, vamos ver agora. Deixei me explicando, a gente pode jogar de uma outra forma, né, Infernax. Eu vou ficar meio perdido se não tiver visto a série completa Infernax, Puleragem do mendigo, mas olha lá, a gente já zerou, né? Aí a gente vai começar de novo, só que dessa vez fazendo outro tipo de escolha, né? Jogando de uma forma alternativa. E vamos ver no que deu. Como homenagem ao nosso considerado Senhor Antônio. Ele está assistindo a série de Infernax passada. Vamos botar o nome do personagem como... Como Antônio. Tamo junto, Senhor Antônio, muito obrigado. Isso aqui é uma homenagem, não, né? Se acontecer alguma coisa de errada aí, de ruim, a culpa não é minha. Eu vou até o cupim que tem, então, hein, Senhor Antônio. A culpa é do Senhor Antônio que está aí assistindo essa desgraça, não? Muito obrigado, Senhor Antônio. Minha pequena homenagem ao Senhor. Lá, vamos lá. Vinícius escrevi em Antônio direito, olha lá. Jovem Duque Antônio, eu espero que esteja, né? Cansado das violentas cruzadas, finalmente retorna para casa. Porém, Antônio não sabia que no ano anterior algo havia sido levado da Terra Santa para sua terra natal. Um livro misterioso, escrito por um homem insano, cujo texto, acredito assim, esconde um temível poder. E aí, onde começa a aventura de Antônio. A aventura do Igor acabou, agora a aventura de Antônio. A gente vai fazer uma arruaça grande. Vamos tocá-lo algum puteiro em o pé, o nome desse reino, né? Vamos fazer a pura maldade. Da cá a gente já sabe, a gente já zerou da outra vez, hein? Vamos ver o que vai mudando, né? Porque vai mudar muita coisa, velho. Enquanto o igual, hein? Quando nada, a barata aparece aí, o zumbi também. Mas também não é assim, não considero. Queria ver o outro jogo já aí, né? E é aqui que começa nossas escolhas, né? As escolhas vão impactar o final. Na outra, a gente tem ajudado ele. Essa a gente vai chapuletar com vontade. Tome! Ajude-me! Me mate! Ele fala isso, né? Que haja misericórdia para mim quando chega a minha hora, hein? Correu. Porra, o cérebro do cara me sopou todinha lá, a moça que viu. A sacra, ela correu. A primeira coisa que muda, né? E começou mais difícil, porque quando você mata esse bicho ali, né? O chefe que possui ele, a gente tem que ganhar experiência e já dá pra upar o ataque, né? Aqui no... Ih, agora lascou. Você vê a diferença de força, quando você acaba de zerar, né? O jogo, você tá fortão tudo, defesa no máximo, ataque chapuletão, bicho morre 10. É que, cara, começa meio fraquinho. Ei, não, completamente, sem nada, despreparado. Zerando o jogo, a gente ganhou umas coisas, né? Eu acho que eu vou começar a usar o que ganhou da outra vez, que foi aquele jetpack, né? Já dá pra usar ele. E imagino que vai ser interessante já começar com ele. Pra dar uma acelerada, vai ser um vídeo só, vai ser meio grande. Vai ser menos corrido, né? Pra não dar tanto trabalho. Não é uma apelação tão grande, então bora pegar, né? Só pra gente ver o que mudou mesmo. O que mudou mesmo? Ainda não pegou nenhum nível de força, velho. Então aqui, Antônio, precisamos de sua ajuda nessa batalha. Boa sorte. Boa sorte. Deixa eu me ir. Resolva aí, opa, fita. Eu não vou nem apertar o botão. Não vou me dar o trabalho de ajudar essa laia de benfeitores. Agora é o contrário. Vou me aliar aos ciganos. Meu negócio vai ser roubar cachorra e bicicleta. Bem-vindo ao lar, senhor. Abra os portões para o Duque Antônio. Eu já vou ativar um negocinho lá, velho. Só tem um jetpackzinho que ganhou no outro final, né? Então bora. Ganhou um outro. Ah, ganhou um personagem, né? Eu vou ativar só pra dar menos trabalho, né? Não é uma apelação tão grande, então só vamos. Fica feio o chapéuzinho. Não vai combinar, não. Ah, eu não combino, né, cara? Tem que ser tudo combinando. Fica feio. A estética eu não sou muito fã, cara. Mas não. Os portões, protejam os portões. E o cara tem que matar esse bicho, que esses bandes erros não vão matar nunca, né? Fica só esperando aí e vai acabar morrendo tudinho. Não que eu ligue. Ah, né? Fica atacando essa cidade aí dez horas. Não tem ninguém fazer nada. Só tem eu aqui. Olha o Bocó ali dando espadada no vento. Parece que o cara roubou meu kill, parece que, né? Espada do final aí, seu ladrãozinho. Larejo salvo. Graças a Deus, você é estação e salvo. Poderia ver o que está acontecendo aqui. Graças a você, Deus. Se você segura. Por enquanto, a bota esclarecida pela manhã e iremos à caça-féria. Senhor Antônio, você acordou. Encontramos o rastro do monstro. Siga-nos quando estiver pronto. Eu quero defesa. Me dei-me um escudinho aqui, uma roupinha, alguma coisa assim. Meu, minha cota de malha. Reduz ligeiramente o dano recebido. Opa, peraí. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer agora que a gente é do mal. Os caras me roubaram 25 conto no outro playthrough, hein? Agora eu vou roubar deles. O dinheiro dos ovos, meu senhor. Não faça isso, não. Aqui, ó. Vou levar e gastar logo aí numa rapariga. E de... Caralho. 75 conto. Era para ser 100. Era para ser 100 porque o cara dá 25, né? Eu vou gastar com a canga e um gorote. Essa porra dessa igreja aí vai para o caralho. Cheira em minha bunda. Vamos embora. É tão difícil arranjar dinheiro quando o cara é do bem, hein? Olha lá. É mais fácil. O cara ainda tem que fazer o bem de vez em quando para pegar uma habilidade ou outra, né? Porque tem uma moça ali que ela dá uma habilidade, mas... Quando você mata um monstro... Poupa, esqueci de pegar uma missão. Tem que pegar uma missão aqui e fazer ela resultar no mal, né? Esqueci. Não vou pegar a missão dos caras do bem, hein? Não, não é assim. Tem que pegar a missão e avacalhar ela. Temos sabendo que o arruaceiro zonda umas estradas e das ovos. O senhor poderia nos ajudar? Sim. Mas vamos ver como é que a ajuda vai ser. Os bandidos vão ver a última vez perto da ponte de Valshire. Quase sempre durante a noite. Se puder dar um jeito, isso aí mesmo. Vamos lá. Comprar uma magiazinha aqui. Agora que eu lembrei. Tem muita missão, né? Mas é tudo do bem. Então a gente deixa pra lá. Não vou nem me incomodar. Aqui temos o quê? Eu quero magia. A magia é no... Eu tava atrás de um livro. Eu tava atrás de um livro. Aquele é um olho, seu demente. Um olho. Os olhos estão bem abertos. Se eu gostaria de comprar uma magiazinha. Aumenta a resistência da sua armadura. É só um escudinho. Eu não usei da outra vez, né? Vamos usar pra ver. Tá vendo? É a mesma coisa do escudo sagrado. Só que o escudo sagrado ele cura. A gente vai dar um upgrade maligno em quase todas as magias. É bem da hora. Vamos fazer logo uma ruaz. Guardinha, faltando dinheiro aí, hein. O que importa mais no comecinho é chapuletar e matar. Na minha estratégia aí, né? Então, se o cão tiver morto, ele não pode lhe atacar. Então, defesa não importa. O que importa é o ataque. Essa quest aí a gente vai deixar pra trás de... Salvar o celeiro do cara, né? Tirar os demônios daí. Eu não tô nem aí. O problema não é meu. Esse demônios no meu celeiro aí é outra coisa. Nós temos a criatura miserável até a cidadéria. Lavantem-me expor nossos companheiros mortos. Vamos lá. Ela ainda desalfedou sepulcral de magia obscura. Nossos problemas começaram há um ano atrás, e ninguém sabe sua origem, mas desde aquele dia isso esteve aí. Seu mágico mantém a porta trincada. Viu a joia como essa? Estava na fortaleza de Belcharece e condenamos Július, por favor, dê a chave da Torre ao Sr. Antônio. Seu tabulavamentes, meu senhor, aqui está a chave, que sua fé o proteja em sua busca, caso em algum momento sinta-se perdido venha me procurando por sua orientação na Catarina de Arzlov. Ele já deu a chave, ele nem precisa se aproximar em nada. Para onde iremos? Para onde iremos? Não vou nem me preocupar em usar essa chave aí. Acho que a quantidade de porta de chave é a mesma. Tem que acabar abrindo tudo mesmo, então não vou nem me preocupar. Vamos aqui para baixo. É. Tchau, tchau. . 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 Se eu tivesse acesso aos livros de James, poderia criar poderosas magias, ostentação e nós resolvemos já já, meu considerado. Pera aí. Padre Henry, aquele maldito, concordo. Miserável, alguém precisa ensinar uma lição a ele. O que é que nós faz? Vamos fazer uma trolladinha. Vamos destruir aquele precioso tomo sagrado dele. O que acha? Só vamos. Aproveita a escuridão na noite. A igreja deverá estar vazia. Já temos muita arruaça pra fazer aqui. Vamos voltar lá pro... O padre destruiu a bíblia dele, né? Ajudar esses outros caras aqui. Deixa eu ver o que esse cara tá fazendo aqui. Ei, meu velho. Os cigandos tão ali fazendo festa e você tá de cruzeira jeito. Esses forasteiros se ressuscitam a deixar minhas terras andam causando uma baita alvoroço. Será que você poderia falar com eles? Eu falo sim, ó meu velho, né? É só me avisar quando eles tiverem ido embora. Eles me deixam bem terço. Pô, tem ninguém fazendo nada de errado. Você muito é do otário, hein, cara? Ficar aí avacalhando a festinha dos caras, poder participar, não. Ficar aí de putaria. Deixa eu aqui falar com os meus considerados ciganos. Sempre fuma, amigo, rapaz. Oxente, vamos até roubar um cachorrinho bicicleta aqui. Só na zoeira. O que posso fazer por você? Você não deveria estar aqui. É, meus homens, precisam descansar. Partiremos assim que terminar as nossas bebidas. Gostaria de acampar conosco essa noite? Você parece estar com sede. Eu tô morrendo de sedão, meu velho. Me veem um... Me veem um gorote. Beba conosco. Vamos ficar. Esse é o espírito. Descanse conosco, senhor. Você merece. Aí sai mimo. Um copo. Um copo. É festa, meu duro. Farreando com ciganos. Você quer vir dar pra lá? Um gorotezinho do bom. Aquele vermelho lá. Que é de graça. Ai, minha cabeça. O que aconteceu? Farreu demais. É melhor checar de volta com o James. Cadê o James? O que teve com o James? Eu não tô nem aí. James era muito era do vacilão. Procurando pro James, ele teve que sair. Mas tem uma olhada nesses livros. Eu posso criar poderosas magias com eles. Interessado? Ai, a magia de drenar a vida. A maior criação. Pode ser. Só pro precinho. 250. Tá vendo? É mais barato que a magia de cura que o James vendia, cara. Pô, mó gente boa, hein? Eu volto aqui com dinheiro já já, meu velho. Aí, se você quer saber onde tá James, ó. Tá vendo essa pá aqui? Nessa pá aí, esse negócio. Mataram, enterraram no fundão. Vou contar pra ninguém. Não se preocupe, mas mãe, que foi muito massa, velho. Você vir aqui, né? Detalhes, os detalhes. James Talley é morto. Vamos resolver a fita desse cidadão aí que pediu pra gente fazer uma trolladinha com o padre Henry. Vamos lá destruir aquela bíblia dele. Precisando de experiência e de dinheiro. Não, 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 não. Deixa eu ver se o Nyrton cai no buraco, velho. Deixa eu ver se eu não é que de moedinha. E agora? Aí, agora é para lá. Fazer o primeiro dungeon já? Não sei se eu estou preparado bem. Tem um, né? Vou ter trazido uma bebidinha. Um potzinho aí. Aproveito que eu vou lá comprar e faço a quest do cara, né? Desse para atacar durante o dia. Agora é durante a noite. Durante a noite. Vou pegar a vida. Não tem nem magia. Tem escudinha aí, né? Ah, estamos precisando de dinheiro, hein? Esperar ficar de noite. Estar esperando é muito chato. Quando ficar de noite tem que vir para aí? Aproveito que dá uma viagem aqui. Aproveito que dá uma viagem aqui. Estamos esperando ficar de noite. Não vou resolver a fita de ninguém. Tem meus problemas. Cada um com o seu. Legião da má vontade. Cada um com seus problemas. Estamos agora a parte da legião da má vontade. Tem que aceitar essa quest aqui, velho. Tem que ajudar o marido dela, entre aspas. Meu marido ficou louco dentro que eu vou todo picado. Deve ser poliado. Eu vou dar um poço, hein? Obrigado, meu senhor. A gente está na casa que fica no subsolo. Depois a gente volta para tocar fogo nele. Lá o Bune, o bonitão. Ele está ruim na minha mão. Eu não vou nem falar, cara. Espero que fique de noite logo, velho. Também está bom que eu esteja no lugar certo. Eu esteja por aqui. A gente falta comprar. Falta de vida, né? É muito pouco dinheiro e muita coisa para comprar. Minha vida é 150. Não, vamos ficar sem essa aí. Pelo menos por enquanto. Cadê essa noite aqui? Aê! Vem na frente da igreja. Estão com os espíritos conspiram para que a gente faça logo uma maldade. Toda noite aqui. Vamos fazer uma trolladinha. Para ver se o padre está por aqui. O padre está ali. A Bíblia está dando sopa. Ah, que delícia. Já roubou dos pobres. Vamos fazer aqui uma sacanagem. Este tomo reside na catedral de Darzhov por gerações. Será que devem mesmo destruí-lo? Com certeza. Chibata. Chibata. Smaga. Quebra. E toca fogo no que sobrou. Destruiu o tomo sagrado na catedral de Darzhov. Está feito. Retorne ao acampamento dos vagabundo. Podia ser um pouquinho mais gentil com os caras que são nossos considerados agora, não? Chamar de vagabundo. Não posso acreditar que todo ouro se foi. Por que, senhor? Por que? Olha o gostinho. Porra, nem gastei ainda. Você fica na sua aí que é melhor. Fica na sua aí que é melhor que eu compre um gorotezinho aqui e venha dividir com uma rapariga bem na sua frente. E aí está de noite. Aqui estamos na ponta e está acontecendo aqui uma roça. Me deixa em paz. Não antes de passar pra cá tudo que tem. Ah, olá meu senhor. Não te vi aí. Não quero encrenca. Deixa em mim te darei 100 moedas de ouro. O que me diz? Eu digo me indê, papai. Sem contos. Aceitar. Que bom que nos entendemos. Vou seguir em frente então. Aí sem usar, rapaz. Dinheiro falso. Já percebi que esta região é perigosa para um velho. Obrigado por me salvar mesmo assim. Pois é, vai indo aí que é melhor para o senhor. Quando você volta para cá, não sei se o tempo se passou o suficiente, ainda não. Estão matando os gorotes aí. Deixa eu ir para cá logo, né velho. Tomara que eu não precise da magia. ver se eu sou bom o suficiente para passar dali sem... Eu fui comprar poção, velho. Droga. Vamos brincar aqui um pouquinho. Eu não preciso fazer o dungeon todo. A gente pega o trovão e vai embora. Para apelar em outro lugar. Vamos brincar aqui. Vamos brincar. Vamos brincar. Vamos brincar. Coisa que eu esqueci de outra vez, deixa eu pegar agora que eu tô lembrando. Um frango na parede. Um frango na parede e tudo o que eu precisava. Se vomitou todo. Pô, nem HP de tiro. Eu achei que o cara ficava sem vida ali. Você não, cara. Você e a gente matar sim. Não passa a minha hora aqui não, seu lixo. Estamos jogando no modo arruaça. Vamos fazer o arruaça mesmo. Eu não tenho fita. Eu quase não moro, velho. Vamos lá. 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 Aqui atrás do trovão e nada mais, mas o chefe é bem ali em baixo. O problema é que não vai ser muito fácil, né? Estamos despreparados. Eu me preparei bem preparado mesmo para poder enfrentar o chefe, hein? Para não empapelar aqui, um lugarzinho para ficar soltando o trovão, o que o cara ganha aqui? É interessante, muito pouco, muito pouco, não dá para pegar pelo menos um... Uma mana a mais, que eu não sei para quê. Estou faltando 10 ainda. Só para empatar com a vida aqui não vai servir. Vamos rezar. Como é não erradão esse negócio que está rezando aí agora que o cara é do mal? Calma lá, calma lá. Vamos devagar. Começou agora. A roça apenas começou. Vamos, vamos. 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 O que você é de novo? Então, solução, rapaz. Você está lidando com um apelão de alto calibre. É apelação. É apelação fedorenta, cara. Você esqueletinho, eu ia me embora. Quer saber, eu ia me embora. Quer jogar justo. Não tem honra, não tem vergonha da cara. Tá vendo aqui? É o modo desonrado. Não tem pobre, mano. Chefe, eu estou tomando dois no esqueleto, cara. O chefe, se ele me der um, eu morro. Bicho feio, é o gordeço. Peraí, dá pra apelar? Não, não dá. Não vou tentar, não. Porque é sacanagem. É chefe, né? Ainda que eu estou com uma apelação, hein? Oh, yeah! Nem que eu não voltei depois. Isso é um lixo. Repare para o meu jetpack da apelação. Castego purificador. Purificar as coisas, não tem aliança até onde eu sei. Despurificado ali. Mas não é até onde eu sei. Você está assaltando o cão no mundo. Você dá uma porrada assim, os demônios saem. Não é não. De repente, o cara está fazendo mal. Não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Já fiz um, deixa eu fazer o outro também. Por que não, hein? Alá, mais um easter egg. Eu até fiz o do frango. Deixa eu fazer aqui também o do furacão. Mesmo que o cara morra. O tornado sobre si ainda tem o peito. Ih! Pronto, meu consideradinho. Voltamos depois da trollagem. Só me arrependo de não estar lá para ver. Eis algumas peças de ouro como compensação. Vamos ver quanto é, hein? 100. Está valendo, está valendo. 100 conto. Vai receber menos. O cara só vai lá quebrar um livro, hein, velho? Um livro. É um tom sagrado aí cheio da magia. Uma coisa assim. Vamos lá comprar uma magia de drenar a vida. A magia das trevas aí. Ela fica no lugar da cura. Quando você está na aliança do bem, né? Você usa a cura. Cura tudo. Isso aí é o drenar a vida. Ela faz um pouquinho de dano nos inimigos e suga a vida. Mó da hora. Vamos caçar alguém para usar aí para mostrar de exemplo. Sim, aqui é um lugar para mostrar de exemplo. Não faz muito dano, né? Mas ela recupera bem. Mais ou menos. A cura é melhor, é claro. A cura é tudo do negocinho só, né? Sem precisar nem de inimigo. Acho que a gente já tem o suficiente para ir apelar lá no segundo dano. Vamos lá. Não vamos enrolar não, porque num vídeo só vai ficar muito grande. É que eu quero ir, que eu estou ficando muito doidão. Era lá para baixo a volta que eu vou ter que dar, porque eu sou muito burro. Dá zero para ele. Dá zero para ele. E anoiteceu. Quando o cara não quer, né? Não espera. É mais um vídeo que eu fico morsejando. Me desculpem, cavalheiros. Estamos aqui no meio da magrabe. Eu não tomei nem meu café. Papelão! Eu dou risada, rapaz. Eu dou risada porque a gente sofreu nisso aí. Tá pulando aí, caindo em lava, caindo em espinha, plataforma. Vamos no modo da ruaça mesmo. Dá risada dos pulos. Quer ver? Quase morre ali. Vida humana. Eu vou juntar que é melhor. Vida humana. vida humana. É gelo e besta, velho. Nem pegou no cara. Mas ainda dá pra matar na apelação. Oxente, qual o problema desse aí? Resistente a apelações? É, peraí. Cadê o lixo? Oxente que não me resolvi com você na macetada. Isso é demorado, hein. Pouco medinho, eu vou morrer aí. Pouco medinho, eu vou morrer. 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 O que é isso? 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 E aí Não, 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 não. Acabou. Portanto, o resto da experiência do jogo, a gente vai pegando normal, né? Ah lá, ainda deu muita coisa. Essa roubada aí, essa roubada aí deu uma adiantada, já. Não dá salvada, é? Salvaram o jogo. Olha o dinheiro, a instruição, ali em cima, rapaz. Tem que contar o dinheiro, hein. Que o dinheiro vai precisar, e eu peguei meio 200 aí, mas, com certeza, não vai dar. Que mané força foi essa aqui, que teve que dar 3 nesse bicho? Que mané força foi essa aqui, que teve que dar 3 nesse bicho? Deixa eu matei muito desse cara ali na bolsa, só no trovão. Vou pegar a habilidade nova, velho, que eu já esqueci qual, velho, hein. Pode refletir, né, debatendo as coisas. A chapuletada, né, o golpe de precisão. Chapuletada de precisão aí. Acertar as coisas, né. Quebrar as rochas e refletir projetes. É isso aí mesmo. Eu senti nessa força não, cadê? Força no máximo. Acho que precisa dar as massas pra fazer efeito. A experiência toda não deu pra nada, cara. O jogo roubado, o jogo roubado, o cara passa a minha hora aqui farmando coisa aqui. E não é? Ainda não deu. Que roubo! É o costume, tá vendo? Não quero falar até sem perceber. Ah, gente. Ah, gente. Tomei dano do spin no revés. Quando o negócio te espreme na parede, você toma o dano também, né. Quando não cura, não adianta nem esperar pausar, né. Cadê? Cadê? Não matou cheia com trouxa de três e saiu apuletada, velho. Mas não é força no máximo. Essa massa é a primeira ainda, né. Tem que entender isso, entenda. Deixa eu dar um Breno aqui. Mas esse cara tem sangue verde, nada a ver. Toma. Mas que dá uma facilitada grande dele, hein. Olha lá, aqui sangue verde, velho. O cara já ia chover no tripa vermelho, hein. O sangue que você drena dele é verde. Hashtagoporificado. Já foi dois. Já foi nada aqui. Acabei de passar uma hora ali, hein. O dano mais demorado. Olha só o banal. Eu vou pegar a magia do teleporte logo, né. Para dar uma adiantada. Deixa eu resolver essas fitas que tem aqui por esse lado do mapa. Ok. E aí. Não tem teleporte aqui para o cara ficar, né. Nenhum. 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 Sabe o que vai acelerar muitas coisas? Se não ficar matando os caras, né? Não vamos ficar matando o bicho, não. Tanto que já matou. Outro dano, cara, outro dano. Tudo louco! Dá um pouco de experiência, ele tá ganhando 250 ali no outro. Gastar logo essa magia. É o Truvão que é absurdo, cara. É 4, velho. 4 é demais. É um Truvão escudo e acabou os caras ficam sem. Indy. É transporte e vai servir bastante. 1 ou 1, qual é aquela então? A do tempo, eu imagino. A do tempo sim. Vou dar pra dia e noite. Tem que fazer mais umas maldadezinhas. Eu não tô lembrando o que é não, mas tem que fazer. Amarço o dinheiro também e já vai embora. Pô, não dá pra, né? Tem condição um negócio desse. O cara não conseguia as coisas tudo nem roubando. Era pra ter roubado mais ainda. Se o cara for roubar, tem que roubar que nem presta. Era nem pra ter comprado isso, velho. Depois eu compro, velho. Porque a gente vai fazer uma coisa importantíssima. Já tem a magia do teleporte, né? A gente vem aqui no bar e tem um amigo nosso aqui. Esse aqui é o cara que você paga na ponte. E aqui é o tal do Felipe, né? Que é aquele bêbado que ficava por aqui. E tentou matar aquele cara na jornada do bem, né? Que a gente é considerado a paz. Sua reputação o procede, Antônio. Acho que você merece nossa confiança. Se você busca iluminação, vá até nosso esconderijo ao norte daqui. A senha é Livro da Verdade. Pra poder conseguir a senha da outra vez é uma ruaça grande, né? E agora se a gente é cigano, já é considerado cigano, ganha mais a senha. Deve entrar no culto deles. Vamos dar uma entrada aqui. Que aqui é aquela moça lá que você vê no começo do jogo, né? Você, eu vi o que você fez com meu marido. Ele precisava de ajuda e você o abateu como um animal. Seu monstro, você não tem vergonha? Suma da minha casa. Pera aí. Fica aí nessa sua casa, sua Kinga. Ainda fechou a porta, né? Rapaz, pode ficar aí que o negócio passa o seu lado só pior, né? Obrigado por tudo que fez, senhor. O que é esse cara aí? O que eu fiz pra ele? Um Bill? Não conheço nenhum Bill. Comprar um negocinho aqui. Comprar um negocinho de graça. É o livre. De graça não. Vamos ver aqui. O cara tá tendo um dia muito ruim, né? Outro vazamento. Como é que meu Deus conseguiu ficar pior? Nossa, na minha casa do cara, você tá preocupado com as goteirinhas, meu velho? Você mal espera pra ver. Faz um tempo que não tenho fisgada, meu senhor. Você pesca já já, meu amigo. Hihihi. Vamo vendo, vamo vendo. Existe uma barragem, a leste. Que Arcus, destrua. Agora. Sim. Excelente, volte quando terminar. Darei recompensa. Destrua uma represa. Vamo lá destruir a represa já já, porque antes a gente tem umas coisas. Pra fazer. Deixa eu ver aqui. A gente tem a senha pra entrar ali, né? Vê se esses caras vão confiar na gente. Vê se precisar falar senha pra entrar ali? Puta a verdade. Muito bem. Bem-vindo. E aí, meus bônus. E aí, meus bônus. E aí, meus maus. Primeiro ritual da cidadania de uso. As coisas acabaram desencaminhando. Desencaminhando, descaminhando. Não importa. Esse é o texto da gente ali. O bone de Dazod fala demais. O patife tagarela está se tornando um problema. Será que você pode fazer o desaparecer? Será um prazer. Aprece-se antes que ler a avogância que farça não revele mais algum de nossos segredos. Aprendi certos rituais do livro de Robert. Gente, chegou a hora do próximo passo em nosso plano. Senhor Antônio, você me ajudaria com a invocação de servo para nos auxiliarem em nossa busca? Sim. Existe um homem chamado Jarvis em Arcos, que guarda a última chave para a magia. Você terá que adquirir a magia de teletransporte e usá-la para trazer Jarvis até aqui. Beleza, mas antes de mais nada, vamos fazendo por ordem aqui. Eu não quero ver isso dar errado, então eu vou primeiro para a cidade de Arcos. Para fazer o negocinho do bone, o bonitão. Vamos lá. O bone está aí abrindo a boca. Ele que fala a senha para quando você é do bem, né? Ele que te fala a senha. Vamos ver aqui. E você chega aqui e tem uns caras chapuletando ele, né? Agora, velho, quem vai chapuletar eu? É talarico. Sabe o que acontece com talarico, meu velho? Eu sei que pediram para me matar, mas deixa eu explicar. Se você escutar, cara, ele vai falar e até não querer matar. Tipo, é umas meia hora de diálogo. Eu vou dar logo basta nesse zeruelinho aqui. Poupe-me. Destruir. Aqui, ó. Aqui que o ser Antônio começa a ficar do mal, mas até aqui ele se arrepende um pouquinho ainda, né? Ele mata o bone com lágrima nos olhos, mas a maldade vai começar de verdade agora. Vamos lá voltar para o cara. A gente ainda não é totalmente do mal, até aqui tem a salvação. Mas já... No final... Perda de ver... Practi! Este cara, ele Shield for tanto ao neurosurgeon. Eu posso precisar dele. Está feito! Beleza! Pronto esse cara pediu pra gente ir atrás de Jarvis de Arcos, né? Aqui vai ser o nosso ritual de iniciação para a maldade suprema... De onde não terá volta. Vamos lá. E aí?! O Jarvis tá pra cá, essa primeira casinha. Essa magia de teleporta, teleporta os outros também, né? Já tem a sozinha de anjo, é uma magia que você usou pra tanta palhaçada do mal, que era pra ter um azinho de mocego, pra combinar, né? Você disse que precisa de ajuda, senhor. Fico feliz em auxiliar como puder. Pô, dá até pena, Jarvis. Só que não. Vamos lá. Ah, maravilha, a oferenda chegou. Espere! Senhor Antônio, o que é isto? Quem são essas pessoas? Por que você me trouxe aqui? Silêncio! É chegada a hora do ritual? Que comece! Aduque! Ouro o cara mesmo, meu Deus do céu. Estão aprendendo a invocar cães e a controlar, né? Porque deu errado da outra vez. Pelo sangue dele, está feito. Antônio, você agiu muito bem. Agiu muito mal. Nós temos outro esconderejo no Monte Cástica. A senha para entrar é demônio. Não há mais razão para esconder a sua verdadeira natureza sob esse disfarce, meu senhor. Abrace o caminho do mal, tá vendo? O mal começa de agora e vejam como é legal. Nosso plano já está em andamento. Não podemos ser parados. Vista nossas cores com orgulho. Oh, yeah! Olha lá o seu Antônio aí. Pura maldade. O coração do seu Antônio é puro. Pura maldade. Muda o personagem, velho. Isso é muito massa. Olha lá. Vamos virar aqui nossos negócios. Mas está com o nome de herói ainda, né? Era para ter o nome do personagem, sei lá. A arma mudou para uma espada. Agora a espada longa é espada longa de prata. A armadura é a cota de malha enferrujada. Cota de malha armadura muda. Para mim que ela muda ainda os nomes, né? Porque a última é a sagrada. Mas as coisas vão mudando aí. Isso é muito da hora, cara. Eu achei muito massa quando a gente faz isso aí. Coração é pura maldade. Acho que todas as missões do mal eu já fiz aqui, né? Vamos fazer uma potaria. Uma tremenda do esculacho. Esse povo está ruim na nossa mão. A maldade vai cair sobre eles. Vai ser uma tremenda de uma potaria. Fique vendo aí. Essa espada está vendo? A massa. Como faltava tamanho, né? Eu não fiz spoiler nem nada. Mas a espada é longa, rapaz. Mas infelizmente a gente não tem um escudinho não, ó. Se a flecha vier, o cara toma. Não tem como defender. Porque a espada é longa, vocês acorram duas mãos. E o negócio de reza. O cara é do mal e vai rezar ainda? O que é que você acha? O que é que você acha? Vamos destruir geral aí. Preces são totalmente irrelevantes. Isso aí é mesmo. Pura maldade. Quer que a gente pode aprimorar aqui? Vamos pegar a mana. Tem os equipamentozinhos ali também, né? E vão mudando. Armadura de prata, né? Como é armadura de prata? Eu me dei. Vai ficar da cor errada, não? A armadura realmente muda. A que vem aí não é de prata, não. É de outra cor. Mas essa cor não vai combinar direitinho, não, né? Lá vai eu com o meu estético. Não é luxo, meu bem. Tem que combinar. O cara, ó. É verde e vermelho, velho. Nada a ver. Comei feio aí. Quero devolução. Pegar aqui o nosso frasco. Pegar nada. Os negócios tudo caro dele. Já vai acabando. Seguindo. Tem que quebrar a represa, né? Tem que fazer muita rua. Essa aí. Tem que comprar a magia do tempo. Eu disse que... Eu disse não. Eu pensei. Pô, não acho que comprar a magia do tempo não seria interessante. Porque, né? O cara não precisa de muita influência sobre o tempo. Mas não é melhor do que ficar esperando, né? Mesmo que seja pouco. Me dei. É senzinho. Senzinho. É senzão, rapaz. O dinheiro já vai acabar. O que é o tempo? O problema é que você muda quando você vem de noite e tem aquela criatura lá, né? Olha lá. Esta abominação tentou nos matar enquanto dormíamos. Essa coisa não é humana, é pura maldade. Por favor, salve-nos, senhor. Que isso? Só vejo um pobre João enjolado. Senhor Tônio, não acho que possamos fazer muito por esta pobre alma. Sem piedade, queime tudo. Queime a aberração até a morte. Acafogue tudo. Para que essa maldade, meu pessoal? Vamos buscar isso. É não. Vamos tentar ponderar com o cara. De repente está aí, né? Deixe-me cuidar disso. Ei. Pô, matou uma dona ali. Acabou de soltar aí, meu camaradinho. Você que foi solta aí. O problema não é meu. Tem que matar o bichinho, cara. Acabei de soltar ele. Talvez eu precise melhorar a minha habilidade de dialogar. Correu mais um. A culpa não é minha. O que é que é culpa é minha? Esse bicho saiu daí e atacou geral. да? O que é que é que é que é? Outro jeito de jogar com esse jetpack aqui, velho. É minha apelação mais legalzinha ainda, né? Veja só que represa bonita. Seria uma pena se acontecesse algo com ela, hein? Toma banho, sua vagabunda. Ela foi lá e trancou as portas da casa dela? Eu quero ver pra onde é que ela vai nadar. E o cara que tava tendo um dia ruim, né? Ele tava com uma goteirinha pequena na casa dele. Como o meu dia pode piorar? Tomara que não tenhamos piorado por acidente. E o dia daí dele... Longe de mim, que ele fazeu mal. Vou comprar uma mania aqui de 25. Muito caro, muito caro, seu sub-vigino. Fazer logo esse dungeon que tá ali, né? Não custa nada. Não custa uma vida já, velho. Pô, tem um jeito fácil de voltar pra cidade. Tá pensando, eu volto pra cidade e coleto meu dinheiro que eu vou precisar. Porque a gente acaba de fazer a quest do cara lá, né? Ele pediu pra destruir a reprise. Quero ser pago. Aí o cara lá... Virou um cachacelo. E não é que meu dia ficou pior? Por favor, me deixa o bebê em paz, né? Tomara que não aconteça mais nada de ruim com ele, hein? Eu sabia que estava certo ao confiar em você. Bem-vindo ao caminho da verdade. O caminho da maldade é o caminho da verdade. Olhe para eles. Esses muximbentos. Miseráveis. Cacetar, eles é um muximbento, meu velho. Aqui sua recompensa. Espero que seja muito. Foi muita maldade. Tem que ser muito dinheiro. Trezentão tá valendo, olha lá. Trezento, velho. Pô, denerama. Eu queria ser dinheiro mesmo. Eu ia comprar a vida aí, mas a vida é muito cara. Seria muito interessante se a gente voltasse para cá. Destruir isso aqui. Imagininha do santo aí. Comprei tudo daqui. Xinive. Aqui não, ó. É que eu vim fazer aqui mesmo, sim. Agora eu pego um, ó. Porção de saúde livre. Se incomoda, cara. Livre. Mano, é livre, velho. Que livre. Pronto, vamos lá para o dungeon agora. O que é que eu ganho naquele dungeon? Eu acho que não seria interessante fazer aquele dungeon agora. Vamos para outro. Fazer fora de ordem. Deixa eu só ver se tem uma coisa para cá. Não, ainda não tem. Que é aquele cara lá que fica enchendo o saco por essas... Opa, peraí. Opa, opa. Se não, eu esqueço. Vamos voltar aqui. O lugar onde aconteceu aquela roaça que você pediu sem conta o cara para deixar ele passar. Ou melhor, o cara ofereceu sem para você deixar ele livre, né? Ainda não tem. Mas para passar mais um deal, acho que acontece, né? Ainda não. O que chato. Deixa eu resolver isso aqui enquanto isso acontece. Quero para estar ali. Vamos ter que fazer o bem essa vez, que é ajudar essa moça. O monstro lá embaixo, porque ela dá uma habilidade, né? Pelo menos esse bem aqui, em troca de uma habilidade, não é muito bem. Vamos bem zim pouco. Limpar um porão. Podia mentir não? Volta e diz que ele está morto, velho. Ah, se pode, deixa eu ver. Matei o bicho. Foi difícil. Não dá para enganar, não. Pô. Foi complicado demais. Mas não deu nem para enganar a moça. Vou fazer outra apelaçãozinha aqui, peraí. Deixa eu ir com essa briga lá daquele lado voando, hein? Vou pegar a força no máximo, mas eu quero dar a espadada. Rapaz, nem reflito em nada, meu. Bora, boa. E aí, meu doido? Muro. Hora de limpar o porão. Tá aí mais sujo, hein, Cipá. Fizemos mais uma maldade. Sujou uma porra toda ali. Ele está realmente morto. Excelente. Obrigado pela ajuda. Deixa eu me explicar a técnica. E aí, ela dá aquela técnica lá, né? Vai ser um pouco diferente agora que você usar a espada. Não usa mais a massa. Um pouco, eu acho que é só um pouco mesmo, peraí. É só o jeito que ele enfia a espada no chão, né? É. Aí, quando a espada está no melhor, sai uns fogos, alguma coisa assim. Para onde iríamos? Para onde vamos? Vamos ver aqui. Ainda tem gente morrendo aí, hein, cara? Matou o esqueleto aí, cara? Pô, deixa de vacilar aí, gente. Tá vendo ali, ó? Nossa, briga com isso aqui, que é valente. Olha lá, mata ele esqueleto. Puta racheta da grana. Ainda nada. Quanto dia se passa até isso aqui ser resolvido? Ah, eu tenho que voltar para o cara lá, né? Eu não falei que eu tenha resolvido a missão. Como é que ele vai saber? Você vai me pagar por eu ter recebido 100 contos? Isso realmente é muito mal. Estou me sentindo um macaco louco. Essa é a coisa mais maldosa que eu já fiz. Vamos lá. Eu vou receber 100 contos por ter recebido 100 contos. Vai ser uma delícia. É sério? Você deu cabo deles? Mas que maravilha. Obrigado, meu senhor. Cadê ele? Deneiros. Quero Deneiros. Para fazer a maldade. 100 contos. Aí, ganhar 100 contos por ganhar 100 contos. Que delícia. E você, cara? Você quer que eu venha para o seu porão? Prometi em servi-lo, mas não estou feliz com isso. Oh, no, 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 no. Estamos muito mal. Eu sou muito mal mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Dock Antônio. O seu povo precisa de você. Desista desse caminho corrupto. Arrependa-se, meu senhor. Enquanto ainda existem chances de salvação. Nok. Nunç, eu quero dinheiro fácil. Eu quero a mamata e a maldade. Vamos lá voltar pra ver se resolveu aquilo agora. Vamos de pé só pra garantia. Bem ali não tem fim. É, deu certo agora. Já que não tem ninguém aqui, vai ter esse cidadão na ponte, olha lá. Nosso considerado bruxo. Posso aprimorar sua magia de escudo. Escudo de espinhos, olha lá. Escudo do cão Mindy. O oposto da magia de escudo de cura, agora ele faz dano nos inimigos. E melhor a armadura ainda. Pera inimigos próximos, dá uma olhada nessa magia pra ver como é. Olha lá, tá vendo? Bota uns foguinhos aí e isso aí faz um dano legal, cara. Essa magia é muito boa. Melhor do que o escudo de cura. Melhor do que o escudo de cura. Precisa usar o escudo de cura, né? O escudo de cura defende um pouquinho a mais e cura dois palitinhos. Dois palitinhos não é cura, meu, velho. Dois palitinhos é uma caridade. Vamos seguindo. Pra onde é que a gente vai agora, hein? Ao dungeon. Vamos lá. O seler do cara como é que tá uma arruaça grande, né? Tem como fazer uma arruaça maior, né? Aqui para Arcus. Vamos. Deixem-me ver, deixem-me pensar. Porque dá pra vir bem aqui, velho. Pera aí. Dá. Vamos melhorar as coisas antes de ir para aquele outro dungeon. Aquele outro dungeon é tão chato aqui. Né? Vamos evitar ele um pouco. Vamos resolver mais umas coisinhas pra cá. Vamos lá. Não gosto nem de ver essas estátuas. Hahahaha. Pera com esse que eu faço. Vamos lá. Pra onde iríamos? O cara do sonho pode se fuder. Aqui no bar não tem nada que presta. É um cara da magia. Vamos precisar da magia do jubileu. Mas é o seguinte. Não tem dinheiro, velho. Não tem que fazer mais maldade ainda. Vamos lá pro prefeito. Prefeito e agente vão ouvir falar. Hahahaha. Que não fazia nada, né? Tá certo, gente. Eu tô pagando ele pra quê? Senta aí, caralho. Vocês tão exordando aí. Como pode ficar sentado aí e não fazer nada? Pessoas vão morrer. E o Kiko? Morre também porque o Kiko tem a ver com isso. Eu tenho tempo para isso. Você vai parar na foca sem continuar tentando a sorte. Eu? Eu não posso acreditar nisso. Vamos, João. Estamos perdendo nosso tempo aqui então mesmo. Vamos, João. Lógico. A Catinga tá grana aqui. Não quero nem plebeuço. Ele já levanta, né? Senhor Antônio. Eu escutei coisas boas sobre você. Ai, que bom, rapaz. E pode vir comigo. Tenho algo para te mostrar. Vamos, só vamos, rapaz. Esta passagem secreta passa por baixo das encostas do Multicast. Use-a quando quiser. Olha lá, rapaz. Caramba, gente boa. Faz essa escabeira aí. Hahahaha. É o do nosso Cota. O prefeito era um cutista. E você, o que tem para o nosso? Ele é um bruxo. Ele tem a Tempestade de Fogo. Vamos aprimorar o Truvão. Tá vendo? Magia nova. Magias do cão. Capirotagens. Combinando. Olha lá. Tudo vermelhinho, bonitinho. Mas a do tempo e a do teleporter ficam daquele jeito ali. Tudo tem que combinar. Até eu estou me achando chato com essa história. E olha lá. Talvez eu precise de você algum dia. Assim que tiver conquistado minha confiança. Vai ligar. O prefeito era o rei cutista desse lado aqui, velho. O cara de maior cargo dos cutistas, né? Vamos ver se tem mais maldade aqui para nós. Existe uma relíquia. Uma relíquia. Que assim. Que eles acreditam que irão protegê-los. Destrua. Você lembra daquela relíquia que protege o povo durante a noite? Cara, parece até sacanagem, hein? Ela fica no mausoleo. Graças a Deus aqui. Muitos guardam a relíquia durante a noite. Vá durante o dia. Vamos, Oxente, te salvando. Que palhaçada, velho. Vai que palhaçada. O povo do povo que sofria tanto vai sofrer ainda mais. Os caras estão muito ruins na minha mão. Porque hoje eu acordei com vontade de fazer uma maldade. Vamos quebrar a relíquia desses otários aí. Tem que ser de dia. Que de noite todo mundo se reúne naquela igreja, né? Vamos lá logo antes que anoiteça. Anoitece aqui, ó. Parece muito cão. Devo pedir que se retire, meu senhor. Já passou da hora de visita. Que mané. Tome. Mané. Passou de hora de visita. Fazer a maldade. O coração tem que ser puro, rapaz. O povo desse povo já sofre tanto. Era de dia e de noite agora, velho. E eu me acabo de dar risada. Tudo palhaço. O que mais temos por aqui? Temos... Temos a coisa pra comprar. Pô, 400 a próxima espada. Meio caro, hein? Aproveitar que o cara é do mal aí. Matar os caras e pegar, né? Mas não. Não tem isso. Os espíritos estão rodeando o lugar. Essa moça aqui que precisa de ajuda. Deixa eu ajudar nessa donzela. A leste daqui no Monte Cáscoa. Um esqueleto terrível. Uma da casa de minha falecida mãe. Eu vivo com medo de que um dia venha me buscar. Você pode, por favor, destruí-lo, senhor. Deixa eu argumentar quanto a do esqueleto, hein? Quando o monstro estiver partido, senhor. Eu venho já avisar. Você fique bem aí. Eu vou lá cuidar desse esqueleto pra você, né? Todo mundo sabe que eu sou um cidadão de bem. Trabalhador. Vamos lá. e anoiteceu. Os povo tá ruim de manhã, eu não tô mais nem preocupado com dia e noite, hein. É ruim de dia e de noite é pior. Apesar do Jubileu pra usar aqui, né? Ainda bem que a gente veio de mochila, de jetpack. Quer dizer que tem uma besta terrível e feroz por aqui. Cadê o bicho? Olha lá, esqueletinho, rapaz. Mó gente boa. É o Tadurimos. O forasteiro, gente nova, se tornou rara nesses tempos. O que faz por aqui? O quê? Me matar? Isso é um absurdo. Eu sou inofensivo. Por que não me poupa? Ele realmente é inofensivo, né, cara? Eu nunca fiz nada a ninguém, o bichinho. Ele tem um lakai, cara, pra ajudar ele. Vamos poupar ele. Ele nunca fez mal a ninguém. Ele tem um amigo gigantão que sai matando geral. Você me fez uma grande bondade. Por favor, pegue essas peças de ouro. É o mínimo. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Isso aí mesmo, ó, pra lá. Mó gente boa, me pagou. Ele não faz maldade, não. Mas olha o tamanho do meu amigo dele. Que esqueletinho, gente boa. Vamos lá. E ainda fui pago, velho. Vamos falar com a moça. 400 conto. E é muito. Oh, pô. Vamos ver o que a Caroline vai achar de eu ter soltado o esqueleto aí. Oh, gente. O esqueleto não sobrou muita coisa dela, não. O esqueleto não parecia tão inofensível, hein. Tá aí de zoeira, Oxente. Ainda bem que ele me pagou. Porra, né? Olha lá. Se o esqueleto não tivesse me pagado, eu tinha ficado no prejuízo. O doida morria, né? Não é não. Tá bom. Tá bom. Vamos embora. Aqui tem mais de falcatrua pra gente apontar. Que brincadeirinha a gente pode fazer ainda? Vamos ali pelo prefeito, né? Ah, tem que comprar a melhor espada, né? Vamos comprar a melhor espada. Já confia em mim? Peraí, deixa eu terminar essa quest desse cara aqui. Que ótimo, Antônio. Nossos planos estão progredindo muito bem. Vamos ver aí. Tô fazendo muita maldade, cara. Se não confia em mim, por quê? Talvez eu precise... É, tem que fazer mais maldade ainda. Então a gente vai para outro lugar. Tem sempre uma ruaça pra fazer aqui ou ali. Eu trocaria esse jetpack por um cavalo. Na boa, velho. Eu tô achando que esse pessoal tá muito bom de vida. Eu vou fazer uma outra rua assim em um outro lugar. Pensando do dinheiro também, eu faço isso aqui e depois eu pego o dinheiro e... Não é possível que eu vá ter com um problema de dinheiro depois de fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Tá trancado. Só fica aberto de dia. Pra fosse cultista mesmo, ele não abre e sai todo dia, toda hora. Um bruxo ou coisa assim. O velho aremita. Nós queremos que queime todos os vilarejos. Pagaremos uma bela quantia. Com certeza. Faço o que posso pra um trocadinho. Vamos lá. Só tocar fogo. Os queimaram dar só, velho. Nossa cidadã. O jeitinho fácil de chegar lá, rapaz. Se perguntam, como é que o cara faz pra queimar esses lugares tudo, velho? Não é pra isso que a gente aprimorou a magia do fogo, meu bruxo? Maldade pura. Pega fogo, cara. Até os carinha, velho. Pô, que triste, hein? Aí o vagabundo, cara. Aquele youtuber lá que tava tocando aí feito vagabundo. É muito bom ficar no meio da praça quando o fogo tá com medo, não, né? Pois é, não deu outra. A culpa não é minha se ele tava aí de zoeira. Eu só queria tocar fogo na cidade. O pessoal morrendo pegando fogo aí é só um bônus. Vamos lá para Arcos. Vocês estão bem, meu comédio? A pardinha do cara ainda vai piorar. Olha o fogo, cara. Você tá preocupado aí com... Eu sei que tava preocupado aí com a água, né? Agora ele tá preocupado com o fogo, não, meu velho? E não é que meu dia ficou pior. Por favor, me deixe beber em paz. Era o cachaceiro sem volta. E aquele cara andando ali na água, velho? Acho que é porque ele pegou fogo e tentou cair na água, né? Ele ficou... Olha aí, eu estou fazendo milagres. Tá vendo aí a rua, rapaz? Eu sabia. Vamos lá. Ainda temos mais maldade. Vamos lá para Capersky, a cidade do antivírus. Rapaz, o negócio aqui já não é bom, hein? É demônio de dia, demônio de noite. E os caras ainda vão ficar sem teto, velho. Dá até pena. Só que não. O jeito dessa cidade, cara. Que situação precoce. Precária. Precoce é outra coisa. Vamos lá. Acho que foi tudo já, né? Vamos aqui. Precisa do dinheiro, né, pô? Achei que um lugarzinho fácil de queimar desse. Cadê a minha graninha? É possível que falte cidade. Fez muito bem. Estamos contentes. 500 conto. Muita grana mesmo. Acho que a Quest pagou mais, né? É tão fácil, velho. É tão fácil que não tem nem graça. Vamos lá. Vamos para onde? Para comprar os equipamentos daqui, né? Não tenho dinheiro agora. Parece que o caras me vendem equipamento, agora que eu toquei fogo na loja dele. Agora, mais do que nunca, ele precisa de dinheiro, hein? Ainda tem teto aí, homem. E o preço não aumentou nem nada. Mas que stonks. E como é que tá os equipamentos aqui? Só para saber uma coisinha, velho. Pera aí. Porque eu queria tratar da melhor armadura, mas não é o lugar certo para ir agora, né? Mas vamos lá. Porque tem as três de tudo. O melhor que você pega, né? O melhor que você pode comprar. Mas dá para ir atrás das outras coisas ainda. Então a gente vai atrás da melhor armadura aí. Vamos lá. Opa. Pera lá que tem umas coisinhas para fazer ainda. Me deu aí um jubileu. E o dinheiro já acabou. Eu quero comprar a vida desse cara aí. 600 não, sem condição, né? Posso ir. Dá um upgradezinho no jubileu aqui. Vocês lembram do jubileu do bem, hein? Que ele ganhou o upgradezinho, né? Esse cara tá vivo, cara. Tava pegando fogo, velho. O que é o melhor da minha... Vixe. É o melhor das poções, né? Tá isso tudo uma porrada, cara. Aquele trombadinha desgraçado. Pronto. Que dinheiro a gente tem? Mentira. Tem uns que eu roubou para comprar, né? Vamos levar a poção logo já está aqui. Tá faltando um pote ainda. Um pote secreto, né? Sempre o último item é em quest que você faz. Você não pega. Essas quest aí meio secretas. Eu jubileu. Fica ativado. Vá lá mexer na alavanca, meu velho. Aí mesmo. Nem precisava, né? Nem precisava, né? Veja só quem é, nossos amigos. É o Rimos. Olá de novo. Obrigado por ser tão compreensível antes. Meu amigo e eu trouxemos este presente para você como símbolo de nossa imensa gratidão. Ó Deus, por favor, me ajude. Eu preciso enfeitar tanto. Eu faço logo o que tenho que fazer agora. Eu não vou te dar a magia. Eu não posso em sã consciência trazer esse mal ao mundo. Senhor Antônio, com licença. É um momento. Educado demais, rapaz. Olha lá. Pare, pare. Eu consigo. Eu farei isso. E os céus tenham misericórdia em mim. Eu só moro jubileu num capetim. É a magia do demônio. Eu invoco um familiar infernal. Boa. Valeu, esqueletinho. Olha lá. O cara me deu 400 contas. Tem um demôniozinho, rapaz. Pronto. Fiz o que pediu agora. Por favor, me deixe sair desta gaiola. Ótimo trabalho, mago. Claro que deixaram vocês sair. Brutus, por favor, ajude o cavaleiro a sair da gaiola. É o Brutus. O que é que fala, Brutus? Ajudei. Porra. Quebrar essa gaiola com o cara dentro. Ops. Erros acontecem. Que pena. Pois é, que pena, meu, velho. Que pena mesmo. E aí, Brutus? Você não fala nada, não. Muito obrigado, cavaleiros. Pô, me deram uma magia boa. 400 contas. Cara, pô. Que dupla. Que dupla. Amigos do peito mesmo, cara. Amigos de uma vez. Esqueletinho, magia de boa, rapaz. E ele, tá vendo como ele nunca fez mal a ninguém, cara? Pô. E não é mentiroso, né? Se ele tivesse tido que fazer o mal, mas, pô. Quem faz o mal é o Brutus. Eu já estou preparado para esta... Dungeon aqui é a última, né? A última que eu fiz de outras vezes. Em outras... Quero pegar a melhor armadura antes de eu ir pra aí mesmo. Aqui perto, vamos lá. Fazer dois Dungeons em seguida ali. Depois a gente arranja mais encrenque. Meu senhor, você se deseou demais do caminho do bem. Eu acho. Eu acho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Passa o submerso. Bem mais rápido, né? Com o jetpack. Agora eu tô no modo full ladrão, full power. Não estou nem aí. Já usarei no final bom, né? A gente sofreu lá. Vamos aproveitar aqui. Claro que seu desafio não é tão divertido. E eu quero você junto assim, é bem chato. Deixa pra gravar as corra de dia, hein? Deixa eu ir lá pra baixo, ó. Tomar um banho. E eu estou aqui pensando comigo que no mal a gente tem três finais pra ver, né? Jogando pelo mal. Estou fazendo a conta. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A não ser que eu tenha deixado um final bom pra trás também. Aí no caso vai ter três. Eu acho que eu deixei, velho. Vamos ver. Três pra cada. É muito final, cara. Aí um joguinho que o cara joga muito. Um joguinho que o cara joga muito. Que bom, velho, cara. Bom, velho, deu a oportunidade de eu encher ali a porrada. Encher ali eu de porrada. Nossa, essa é uma boa, velho. Deixa eu pular aqui, tá, velho. Quase inestrutível quando o cara tá no pezinho dele assim, né? Ele não consegue acertar, não. Ah, tá. Esse escudo é muito bom, cara. Mal bandido. Esta com certeza não é a armadura sagrada. Que armadura é essa? É a armadura profana? É a armadura das trevas? A armadura infernal. Significamente o dano recebido. Isso mesmo. Pronto. Melhor armadura. Salvamos. Salvamos para onde? Deixa eu parar de falar em salvamos. Salvamos bem para cá. Falta dois danjos. Eu queria fazer aquele danjo ali. Pera aí. O danjo do pegregalho. Vamos para o danjo do pegregalho. A gente tá meio espadinha nova, né? Espada nova não. É uma armadura que é nova. É porque tá combinando agora, ó. Na roxa. Junto com a armadura. Parece que cidadão besta. Pô, não é combinando aí mó legal só. Só o chapéuzinho, né? Você pega isso no final bom. Combina com a armadura do final bom. Mas com essa daqui não... Não tá interessante não. Pra isso aqui tem que arranjar outra coisa. Sim, meu filho. Ative. Atinhe o jetpack aí, por favor. Tem que matar o bicho pra pegar a experiência. É porque tá faltando nível de coisa ainda Usei o escudo achando que ia curar um pouquinho Porque eu sou acostumado a jogar do outro jeito, hein Droga E quase, velho, tem hora que não funciona Você vai caindo assim, aperta o botão no jetpack e ele não tá ativando É só quando vai caindo nesses blocos que quebra, né Eita, e agora? Precisa daquela habilidade pra achar o puleto tá reto, né E o que eu farei? Acho que eu uso o escudo Tomando porrada aí E o que eu uso? Vamos lá. 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 Peraí, ó. O poder do fogo. Tava jogando da outra vez, aí a gente pega o poder da luz aí, e tem a moça que diz, né? Será que o fogo destrói uma alma e a luz purifica? Temos agora o fogo para destruir uma alma. Mas que bom. Vamos lá. 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 Se não te ajuda aqui, eu jubileio. Vem aqui pra gente dar uma apelação legal nesse cara. Eu queria do Fungo, será que desgracias? Ah, tá no destino de se mexer, jubileio, apela! Quase, hein? Quase que você consegue me dar uma porrada, seu lixo. Ah, jubileio, faça festa aí em cima. Caralho, massacre! Jubileio maldoso, só o dinheiro, jubileio, você vai deixar pra trás, meu amiguinho. Ainda sobrou um bebê ali, matei ele. Caralho, jubileio, ful cruel, velho. O jubileio está puxando nos óleus. O jubileio está puxando nos óleus. O chefe acho que é o mais chato, né? Deve ser que é o último daqueles cinco que selam aquela porta. Tem um braço no lugar de peito... esquisitamente horrendo. . . . O que é isso? 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 睇高ig도 O que é isso? Euishop ele está falando? E você não trouxe aqui? O que vão fazer conosco? Essa mulher bonita tem mais para esses erros, cara. O que vocês acham? Não importa o que você escolha aqui, a maldade é a mesma, é muito grande a maldade. Matar o cara e deixar a mulher viúva, é melhor matar a viúva e deixar esse cara, né? Ok, pô, essa mulher é muito bonita para esse cara. O que eu acho? A verdadeira maldade, me desculpe, minha moça, mas a maldade de verdade é essa. Eu te avisei de uma vez para ficar no seu lugar, plebeu. Isto é errado, como você pode tratar as pessoas dessa maneira? Oh, não fizemos nada. Caralho, velho. Mas que maldade. Aí os demônios que eles vão invocando são maiores, cara. O ritual está completo e eu também resolvi um problema pessoal, Antônio, você continua a impressionar. Temos os outros esconderijos perto do Pico de Galho. A senha para entrar é morte, a Henry. Você poderia ter lhe impedido. Por que deixou eu fazer isso, meu senhor? Por quê? Por que será um jogo fazer? Me diga, deixa esse cara vivo, cara. Ninguém mexeu com ele, não, para ele saber com o que está lidando. Por favor, me mate. Eu não aguento mais o sofrimento. Que triste, hein, velho? Vá para casa, vá. Vá para aquele seu buraco que você chama de casa, seu relé. Pô, cara, eu estou me sentindo muito mal. Gosto de estar fazendo maldade assim, não, cara. O pobrezinho dos NPC sofrendo na mão do cara, né, mano? Fazer o quê? Que a gente tira o final mal, se não for realmente do mal? Opa, eu lembrei de uma maldade para fazer. Deixa eu ver. Deixa eu fazer ali enquanto eu estou parando na cabeça. É só não esquecer, porque o lugar está aqui perto de teleportar. Eu quero ir e voltar para cá, porque aqui tem um dajutoria para fazer, né? Um calabouço. Eu tenho que até falar calabouço mesmo que eu falei isso. Calabouço. Bom dia, era mesmo. Sim, ali. Aquela primeira missão que você pega, né, de purificar a alma do cara, infelizmente não podemos purificar a alma do cara, porque não temos a magia de purificar. demônio, que demônio feio da porra, cara. Obrigado, meu senhor. Obrigada aí, cara. O frascozinho aí novo. E vai lá visitar a mulher dele agora, será? Vamos ver o que é que dá essa quest. Vamos dizer para a mulher dela que não tem mais volta para o marido dela. Ixi, parece que ele chegou primeiro. Caralho, velho. Isso é muito errado, velho. Negócio é bom. Eu estou começando a me sentir mal. Agora estou mais na maldade e você vai baixando, porque as carras vão ficando. Olha como isso está, cara. O cara está comendo a mulher dele aí, velho. Do jeito errado. É que... No, 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 no. Tarde demais para eu voltar atrás. Daqui só piora. Vamos lá, vamos voltar para o dungeon lá. Tchau, tchau. Eu ia tentar bloquear o fogo do carinha, mas sem escudo ia ser meio difícil. Lembro do sofrimento que foi aqui da outra vez, cara. Tava usando aquele outro pulo lá, né? Vamos usar o jetpack aqui que é bem rapidinho e é sem sofrência nenhuma. É só não ser burro, cair no fosso de novo. Oh, no! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos full power, não tem nem graça Não é pra ter graça, rapaz Não é pra ter graça, seu lixo Pronto, a gente vai fazer agora o final O final ruim, vamos pro final ruim, porque tem um final pior E vou fazer o ruim primeiro Agora que a gente tinha uns 5 negocinhas ali, uns 5 orbs, a gente vai fazer o final ruim Oh yeah, bora lá E aí 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 Cidadela de Urzum Vamos lá Cidadela de Urzum Vamos lá Vamos lá Salvamos Os cultistas que o cara chegava tem que bregança Agora aí, ó, como é que eles estão Só nós sabemos a verdade Destruiremos qualquer um que tentar nos impedir Fazemos o que temos que fazer pelo bem maior Sacrifícios devem ser feitos Isso é coisa aí do Metal Gear Rising Fazendo a maior das omeletes aqui, rapaz Não precisamos nos preocupar com Com alguns ovos quebrados Alguma coisa assim, né Só nós sabemos a verdade Destruiremos, né, né Além, eu vou Que não me ser temidos Mas ser comandados à nossa vontade Ainda temos que lutar com ele Com o tal do Belfagor O bicho feio, cara Mas que bicho feio Parece um Krampus, né Aquele daqui é um Papai Noel do mal Imagina nem qual sou ele Vou ter usado o escudo aqui Tem umas 10 horas Faz o carinho de puta de gente Esse escudinho é bom, hein, velho Olha o dano que o desgraçado faz Fica rodando na frente do chefe Não aconselhar ninguém Ficar se jogando na frente do cão, não Mas, ó Ia, mata Mata Morri Droga Droga Mata, mata Morre, não Esqueci do escudo também A primeira magia aqui Já chega assim Peraí, pega no foco Depois do escudo usava Agora Já nem começa a abrir Agora O cara tinha ferida no pé É, que eu suguei a gota dele É, que eu suguei a gota dele Má um gola aqui, velho Seu ladrão Deixa eu te roubar Deixa eu recuperar a vida Seu ladrãozinho Agora você morre Olha o foco Assim que ele me matou Daquela bicuda que tira três Morre, morre, morre Isso Na cara de novo Não era pra esse ataque ser assim, né Não era pra dar as trevas Não era pra dar esse ataque azul Era pra ser um mu Matou, matou Não tem problema O bom é ter matado aí, né Vamos ver aí o nosso final O final O final ruim Com esperteza e astúcia Antônio foi capaz de derrotar seu inimigo E, apesar da gravidade de seus ferimentos Antônio sobreviveu Entretanto O que restou de Antônio Não estava vivo ou morto Mas diferente Era uma casca profana Do que foram uma vez Vira um zumbi Ou coisa assim Ainda que contida por enquanto Rumores de uma nova ameaça Se espalham Isso aí tá errado Porque outro chefe de verdade Vai mudar O outro Último chefe Cada 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 aliança Eu chamo de aliança O negócio do mal Ele vai ter um chefe diferente Não vai ser esse bicho ali E esse é o final ruim É o final do mal Vamos lá Ainda tem o final pior Porque pode, né Tipo, é melhor É um final melhor Só que você vai fazer Mas mal ainda Então eu chamo de pior Porque o ruim do pior, né O ruim do mal É pior Vamos pulando isso aqui Porque, né Já vimos crédito de mar Na outra vez aí Vamos agora Dar uma diminuída Vamos o que que liberou Liberou o inferno O inferno power da desgraça E aqui temos o inferno power da desgraça Vamos dar uma lida Fala do Alcedor Que é o personagem, né Que a gente trocou o nome Tarsov Pensov Esse aí eu sei qual é É o da Ser Elétrica, né Parece com Pensol Eu lembrava Pensav É o da Ser Elétrica mesmo Então vamos ainda Vamos lá Vamos continuar Porque temos o final pior Para fazer É só fazer Mas maldade ainda Se é que é possível Tanto que coisa ruim Que o cara fez, cara Ainda, né A cidade está aí Tudo fodida Mas ainda tem um lugar Do escutista Para visitar, né Eu vim por aqui Primeiro para comprar Das porções Acho que eu não comprei A vida daqui Vou ficar só com Essas vidas aí mesmo, né Vamos ficar só com Essas vidas aí mesmo Porque Dois É melhor do que três Porque três é um número Muito feio, cara Não, discorda Discorda Diz três, cara Três, porra Três é ímpar Três não vale nada Montar aí de três em três Para trover como é feio Dois é um número tão bonito Esse cara até é doido Também puder É jogando esse tanto de tempo aqui E fazendo essas loucuras O homem fica muito doidão Não, meu jetpack Cadê? Tá acostumado com a navinha, velho Tem que ir pulando aqui Quando chegar eu troco de novo 250 em poção é muita grana, né? Por tudo isso Hummm Uh, yeah Vai para cá Já tô bem aqui, né, velho Não, 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 velho Véi, véi Não, véi Pô, véi Vamos lá Aquele jetpack é mais rápido Mindy Liberou mais um Que é a serra elétrica, né Depois eu vou mostrar direito, hein Vamos liberar tudo primeiro Para depois eu mostro um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você precisa falar a senha para entrar. Morte a Henry. Henry é aquele padre, né? O padre daquela cidade lá. Aquele padre lá daquela cidade lá mesmo, doidão. É o padre de Darzov, a cidade inicial. A cidade principal chamou ela de nossa cidade, mas o reino todo é nosso. O senhor está em credo e convocou mercenários para ajudar. Eles estão chegando de barco. Garanta que eles, seus camaradas, nunca cheguem a Darzov. Essa quest aqui a gente faz ela do lado do bem também, né? Só que você vai lá ajudar os caras. Agora a gente vai lá atrapalhar. Garanta que eles nunca chegam da terra firme. Vou dar bônus para aquele que afunda o barco também. Que bônus, cara? Nem de dinheiro eu preciso. Estou me sentindo muito mal. É tanta maldade, velho. Quero que aquele idiota do padre sofra. Traga-me Július. Teu jovem aprendi. Só vamos. Július, vou com a cara de Július não. Vou ser honesto. O cara calvo, parece um Frey. Não vou com a cara dele mesmo. Vamos atrapalhar os olhos dos caras. Pô, deixa eu teleportar aqui, velho. E tá vendo o que eu disse? Essa magia de teleporte, você usa ela mais pra ruaça do que qualquer outra coisa, né? Era pra ser uma magia do mal. Pra ter um upgrade das trevas dela aí. Vamos para onde? É tanta coisa pra fazer. Vamos pra Darzov, né? Aí a gente... Vamos atrapalhar a vinha dos barcos lá e coisa e tal. E fica lá por cima. Eu vou teleportar pra cá, porque a viagem é grande. Já sabem o que eu vou dizer? Cavalo! Tá faltando um cavalo, cara. O cara anda muito. Por que eu fiz isso? Por que eu voltei pra cá? Pra teleportar não precisa estar ali o animal. O cara já anda muito. E o caralho, quando é burro, anda o dobro. Cavalo! Solta lá algum jubileu aqui. O dedo fogo aqui. Quando você salta isso aqui, fica chovendo fogo. É por isso que eu uso. É, recupera a mana e vai embora. Deixa o fogo chovendo aí. Só não usar a scut, que o scut some bem aqui. Pô, o fogo também já vai acabar. E aí, nossos consideradinhos ciganos. Antônio, bem-vindo por aqui. Tá vendo como sou educado, rapaz? Os reforços chegando aí, lá. Senhor Antônio, você era um homem honrado. Peço que eu reconsidare este caminho herege. Deixe-nos passar. Se eu achar que era um soltar em lugar de fogo. Acabou a magia do fogo na hora. Basta, senhora Antônio, por quê? Jamais esquecerei sua traição. Um dia essa devida será paga. Precisa peitar o taracinho? Derrubou os caras aí? A gente tem nem vergonha na cara, não. As tropas foram eliminadas. Precisamos agora do nosso amiguinho Julius, que eu não vou com a cara. Vamos pegar ele ali. A gente pega ele. Vamos levar ele de carona, só de zoeira. Pô, Julius. Eu tenho um lugar para lhe mostrar. Vem cá, meu velho. Julio. Olha lá, ele está sozinho aqui, rapaz. O padre está vendo. Tenho certeza que está tudo bem. Que cara é esse? E aí, padre, você está de boa. A única coisa que nos resta é voltar para onde toda essa loucura começou, meu senhor. A cidadela de Uruzum. Volta você. Vai lá, meu doidão. Tenho certeza que está tudo bem. É isso aí mesmo. Vamos embora. O padre vem me sequestrar ao vivo aí. Que loucura. Mais um sacrifício. É chegada a hora. As preparações estão completas. Julio. Do seu sacrifício obteremos o poder que desejamos. Ouça meu chamado. Erga-se do sangue. E sirva-me. Poffit. Eles não fazem efeito sonoro, não. Principalmente quando é Poffit. Olha lá, velho. O cara aprendeu a chamar bicho mesmo. Só um Julio tem um bicho desse tamanho. Antônio, você fez bem? Nosso mestre está pronto para conhecê-lo. A catedral dele fica no cemitério de Cobleton. Vá até ele e prove sua devoção. Pronto. E agora abriu o cemitério lá, né? Vamos indo, vamos indo. Mais um lugar para ir. Tem o quentão. Bora comprar as vidas, hein? Não custa nada. Estamos errando 100% aí. Vamos errar 100% com vontade. Temprar até bem as vidas. Acho que tem um aqui ainda. Uma de 500 e uma de 600. E já vou ficar pobre de novo. Impressionante, não? E o cachaçoeiro, como é que está? Você está bem, cara. Teu muita pena desse cara. O problema dele era uma goteira. Veja como o dia dele piorou. Casa foi alagada. A cidade destruída. Depois tocaram fogo em tudo. Até o bar onde ele bebia. Isso é uma tragédia de verdade, cara. Agora, onde iremos mesmo? Aqui. Na cidade do Votivirus. Então, qual é a cidade de Capersky? A noite eu imagino que está fechado, hein? Nessa situação, cara. Todo tipo de demônio. A cidade toda fodida. Vamos ver a igreja, cara. Vamos ver a igreja aqui. O pessoal se afugitava. Os demônios estão atacando até a igreja. Força, camaradas. Força. Fica pior. Não se preocupe. O que vai piorar? E o fariago tão horrível conosco. Quando você vinha aqui, a moça ofereceu para você dormir aqui, né? Vamos ver como é que ela oferece agora. Temo que não seja mais seguro dormir aqui, meu senhor. Os caras não dormem nem de dia e nem de noite. Está uma tremenda de uma potaria. Maldade pura. Eu vim aqui atrás de vida, meu doidão. Eu não vim aqui atrás de saber como é que o povo está, porque... Vão achar que eu estou fazendo uma boa ação. Deixa eu passar o dia aí. E pronto. Última vida. Não falta pegar mais nada, né? Deixa eu ir me ver. Todas as magias alinhadas para o mal dessa vez, olha lá. E nessa incorporação ali, a missão só falta fazer o negocinho ali. Mate Tancred. Isso é spoiler, meu doidão. Isso é spoiler, não era para mostrar ainda não. É porque você tem que voltar ali pelo cemitério ainda para receber essa missão, né? Que já está ali. É, falta o Necronomicon e ele é a melhor espada, mas isso vamos pegar agora. Falta isso. Smaure. Rapaz, não tem nenhum lugar perto de lá, velho. Cavalo. Pronto, que eu não lembro mais. Descendo ali. Pronto, que eu não lembro mais. Opa, peraí lá que não é para cá, não. Nossa, que errou o puto ganho. Eu quero até teleportar ali na frente, querido. Mano, ele me dá o trabalho de chamar rubilinho. Vamos apelar, meu. Eu acho que tem mais um lugar para rezar, peraí. O que eu não quebrei, né? Eu tenho que quebrar tudo em conta. Tá vendo? Até conquista ganha. Toque fogo no mundo. Destruímos todo o santuário. Sumimos. Agora podemos prosseguir ele. É. A roça já para comer o cara com esses... Pô, salvou 10 mil vezes aqui. O cara ainda vai salvar mais. Vou nem falar com esses caras. Deixa eu pegar isso aqui antes, né? Pega a melhor espada aí. Porque tá precisando, né? O bicho quase não morre. Eu vou e me embora se aparecer outro esqueleto desse aí. Pô, teu resto da vida não é um patrão. Pega a melhor espada. Parece aquele padre, né, velho? É o contrário do padre lá. Padre do cão. Foi mais rápido dessa, né? Pela ação completa. O fogo rodando. O cara com a magia do fogo e a espada. Não vai dizer que já tá muito suficientemente não, hein? Talvez não esteja. Mindy. Espada-luna infernal. Arma demoníaca forjada provavelmente no inferno. Olha lá. Dourinha também, né? Vamos ver o que ela faz. Outra esse jetpack aqui porque a gente tá me incomodando. Eu não vou precisar mais pular. Deixa eu tirar. Porque não combina, né? Lá vai eu de novo com esse negócio de estética. Deixa eu peço umas fenas, meu cavaleiro. Isso aí valeu o cara, pô, né? Já morre no buracar e esse é o jetpack. Interessante que isso aí vai incomodar mais agora. É menos agora, né? É aqui. Pô, que chato, cara. Eu só bocejei, gente. Vamos salvar aqui. E vamos fazer o pior final. Antônio, bem-vindo. Estava esperando por você. Você fez bem. Coisas boas nos esperam. Em partes, graças aos seus esforços, tudo o que nos resta é demonstrar o nosso verdadeiro poder. Esta terra está pronto. Sim. Muito bem. Que a conquista comece. Todos tremerão perante nossa força. Vamos ver a gente do lado do demônio aí, velho. É o tanto de cão que eles chamaram. A gente vai atacar todas as cidades agora. Isto, este é o momento pelo qual nós nos preparamos. Todas as forças preparem-se e atacar. Aqui é dar sove, né? Olha lá. Aquele portão lá. Que triste, né, velho? Que triste, cara. Ela se alivou ao mal, vai atacando a própria cidade em que nasceu. Que coisa feia. Mata geral. Poxa, já? Os caras lutam bem, né? Machadada no coco. Peraí, eu não estava preparado. Essa não contou. O cara com pena, cara. Já o final e eu com pena de usar magia ainda. Fico com pena porque eu não quero gastar o elixir de 50 conto. Mas, pô, os escudos aí eu... Caralho. E o cara viva ali ainda? Alguém mata esse cara aí? Esse cara do machado aí. Eu faço ele cair em cima do machado. Ele acerta nada com essa porra desse machado. É por isso que eles vivem o momento feito boco. Pela dupla lá, o sargento. Não deixamos você passar seu mal. Acaba aqui. Peraí lá. Tô me encurralando. Depois eu sou sujo, não é? Depois eu sou... Não. Os caralhinhos me acurralando. Covardia. Piruleta. Boa piruleta, carinha do machado. Manda um dia. Lô, Edgar, o prefeito. Antônio, cuidado! É pra você defender pra esse outro cara ter cuidado. Hehehe, de caralho. Tá vendo aí? O cara resiste... O bem resiste bem. Antônio, seus dias de maldade acabam. Agora, tome isso. Puxa, ele achou minha fraqueza. Porque realmente não tem escudo não. Vamos ter que ir pulando aí. Porra. Boa, foi quase, hein? Pô, tá difícil o negócio aqui. Os caras tão lutando muito bem. Enfim, mais. Ixi, muita gente. Cadê? É bom que eu uso o meu rednerado aqui. Deu chupada boa. Tô nessa, mendigo de chupada, cara. Passou o jogo falando de estética e agora estamos na onda da chupada. Isso não está dando certo, não. Vamos trancar aquilo ali. No. Tão vendo, velho, tanto dos ciganos que estão morrendo na mão dos caras. Meus ciganos são tudo burros. Vamos fazer o trabalho todo nessa porra. Eu ia desviar do ataque do demôniozinho. Mas a gente está do mesmo lado, hein? O demônio toca no fogo em mim. É o capitão. Sacrificarei até minha vida se este for o preço necessário para te derrubar. O cara está de cavalo. Pô, eu senti tanta fogo a velocidade de um cavalo. Isso aí está me fazendo inveja, esse babacu. Cavalo. Usei a magia errada, era para ter usado a outra. Apanhar um pouquinho para depois tomar um gorote. A pena ainda... Ainda estou com a pena muito grande. Aí o cara ia dar um coice, era. Saiu do cavalo, seu lixo. Bora lá. É um sentimento muito ruim, cara. Não gosto. Não vou comentar sobre isso, não. Mas nem o cara era do bem, velho. Todos os seus irmãos em batalha aqui, você está desgraçando um por um, velho. Pô, velho, que pena. Mas agora é do mal, agora não é, pô. Vamos comentar sobre isso, não. Agora eu sou do mal, vamos dar risada. Fazer o mal e dar risada. Eu tinha uma passagem secreta para a igreja, velho. E o cão descobriu. Ele só tirou a estátua do meio, aí. Falei, o aí, meu camarada diabo. Que história é essa, velho. Peraí, como esse assunto é muito feio, cara. Olha o tanto de padre. Olha, não, vai acontecer uma tragédia. Fujam, padres. Eles querem matar vocês. Amo, ciganos. Pô, matei mais que o cigano, cara. Vocês veem com essas espadinhas aí, bem pequenininhas. Ainda tem o Tancred, olha lá. Eu disse que pagaria o que te devia, Antônio. Não espere por piedade, pois não demonstrou nenhuma com os meus soldados. Arrependa-se agora, pois no inferno não haverá oportunidade. Para eu pedir perdão, boa. Vamos lá. Campeão do Padre Henry, esse cidadão aí. Já que não tem mais a gente. Ele é muito forte, velho. Eu devia ter falado em escudo. Cara, eu podia ter muito já, porque eu desvia até agora, mas... Era uma porrada desse cara falando um dano desgraçado. Olha lá. Olha lá. Com o escudo ativado, eu perdi o HP todo, hein. Deixar o Jubileu lutar um pouquinho com ele ainda. O bichinho é apelão. Boa magia de fogo. Mata, mata, mata. Porra, Jubileu. Ah, eu achei ele, cara. Isso. Apelação total aqui. O cara lutou muito bem. Você é louco, velho. Finalizar. Esmagar. Toma. 2 mil de experiência, porra. Muito bem, Antônio. Eu sou a lei. Mate o ser Tancred. Pô, que conquista, né. Sinto-me muito mal. Mas a intenção é essa, fazer o mal aí. Muito bem, Antônio. Você superou o mais poderoso campeão do Padre Henry. E agora temos que lidar como o bom padre. Você devia ter me escutado, velho burro. Com a cartinha mesmo. Há muito sonhei com este dia. Eu sou o escolhido. Ajoelhe-se dentro de mim, Antônio. E seja meu aprendiz. Com o poder deste livro. E com você ao meu lado nada. Neste mundo poderá nos impedir. Aqui tem dois finais do jogo, cara. Tem um final que a gente pode se ajoelhar. Quem domina o mundo? Eu sou outro cara? Mas a gente vai destruir esse otário. Eu não vim até aqui para ser servo de ninguém. Ful loucão. Ful loucão. Não, Robert. Você não era o escolhido. Eu sou. Vamos pegar o Necronomicon aqui e tocar logo o teu. Nós conseguimos. Dá salve. Pertence a nós agora. Todos saúdem o Duque Antônio. Oh, yeah. Se você entrar na igreja, não entra por aqui, não? Pô, está totalmente fechado. O lugar que o grandão quebrou foi esse aqui, velho. Não foi, não. Ele quebrou esse estado aqui. A gente saiu daqui, mas não dá para voltar. E, pois é. Final do mal. Dominão. Não, não, cara. Na minha cidade, eu não admito. Eu tenho certeza que você tem alguma canção que você gastaria. É o tal do Jules aí. O Family Jules. Acho que é o nome do cara, né? Eu não admito, não. Cadê? Aquele tanto de demônio. Ninguém matou aquele cara. Você também, cara. É o Alan. Por favor, eu não fiz nada. Não me majuque. Você parece o salsicha do Scooby-Doo, cara. Você está vivo por causa disso. E agora vamos fazer o final pior. Vamos lá. Está onde? Olha o pontozinho vermelho que sempre incomoda. É porque eu vou comprar um gorotzinho antes, rapaz. Eu vou comprar um gorotzinho antes de uma viagem de besta aqui. Vamos enfrentar mais um chefe. Não é o poder do Necronomicon. Mas e o cavalo, cara? Cavalo. A viagem dele. Mas é que não dá pena o homem andando desse tanto. Não é? Eu não vou comprar um gorotzinho. Eu não vou comprar um gorotzinho. Então, se você tiver uma viagem de besta aqui. Eu não tenho um gorotzinho antes de uma viagem dele. Eu também tenho um gorotzinho. Eu tenho um pedaço. Eu também tenho um pedaço. Eu não tenho um pedaço. Tchau, tchau. E lá vamos nós. Opa, mas que beleza. Deixar a vida no máximo aí. Faltando dois níveis de mana ainda. Vamos salvar bem aqui. E vamos enfrentar novamente o último chefe. Vamos ver como os caras da capela se comportam agora. E a gente tem o Necronomicon, tem esses negócios aí tudinho. É isso aí mesmo. Eles se ajoelham, cara. Respeito é bom e eu gosto. Vamos lá. Eu quero até esse cãozão aí, tem que se ajoelhar. Se o negócio tá bem pro lado dele. Tinha grandão mesmo, hein. Parece um crumples demais, cara. Nem zoado, seu porrinho. Olha aí o Necronomicon. Oh, não, de novo. Uau! Dessa vez o que mata ele é outra coisa, velho. Sai tentáculo agora. Da outra era aquela mão daquele Bob, né. E agora ele aprende a usar o poder do Necronomicon. Olha o jeito que ele fica. Da hora, né. Iu! Vamos usar um último chefe novo. É uma viagem no mundo. Voando pelo inferno e soltando foguinho aí. Olha o Mordorio. Aí você dá um upgradezinho e ele solta ali dois. Usa o escudo aí e fica protegido com fogo. Ih, bagaço! Cadê o Jubileu pra me ajudar aqui, né? O Jubileu! O nosso porradinho eu chamo o Jubileu. Aí o que é o novo? O último chefe. O último chefe sou eu, rapaz. Ele só está no lugar que ele está ocupando o meu trono temporariamente. Este lixo. Ele só está no lugar que ele está ocupando o meu trono. O Jubileu, vai bater na aí, cara. Você está fazendo qualquer coisa. Este Jubileu é maldoso mesmo. Chama o bichinho do mal pra te ajudar e não quer fazer nada. O Jubileu vai bater na aí, cara. Você está fazendo qualquer coisa. Esse Jubileu é maldoso mesmo. Eu tomei aquela ainda depois do bicho estar morto. Que babaca. Pós sua vitória contra Abaddon, Antônio mudou para sempre. As terras de Úlpio já não eram suficientes para saciar sua série de conquista. Como o poder do livro, ele poderia ter o mundo todo a seus pés. Ninguém poderia se opor ao seu profano reinado de terror. E assim começou o Império de Antônio, temido por todos os reinos, seja no inferno ou na terra. Era para ser assim no inferno como na terra. Para ser igual aquela oração, né? Todos se ajoelharam de... Todos se ajoelharam diante de mim. E aí está o final pior. Qual é o nome? Reinado de Sangue. Faço o final mal perfeito. Eu chamo de ruim e pior. Mal e mal perfeito, né? Mas é, tá certo, tá certo, tá certo. E aí está, cavalheiros. O final do pior que tem. Fiz em um vídeo só. Estou meio cansado. E você acredita? Deixa eu pular isso, né? É só os carinha vendo crédito e vendo a restrição que sobrou. Vamos pular aqui para ver o que a gente ganha. Porque ainda tem mais coisa. Acredite se quiser. O jogo é infinito. Inferno Power. Disponível na Biblioteca do Mal. Vamos lá. O volume 3. O que liberamos desta vez. Final perfeito. Já está o tanto de personagem que temos aí. Tem três, né? O Antônio, o Igor e o Gardacan. Temos também aqui. E aí? Oi, foi esse aqui que liberou agora. Falando sobre o Padre Henry. A capacidade de Capersky. E liberamos um novo personagem. Um AXEDUR. Deixa eu... Eu vou mostrar rapidinho esse AXEDUR aí. Na verdade, eu vou deixar para mostrar. Não, ela acabou de liberar. Deixa eu mostrar agora, né, velho? Deixa eu mostrar agora. Equilibrar agora. No outro foi assim. AXEDUR. O shopping do AXEDUR. Vamos jogar tudo de novo. Vou pular aqui a demonstração só para ver o personagem que libera o personagem de novo. E olha lá. É o AXEDUR. É tipo um bárbaro que tem um machadão, né? Bem legal, bem legal mesmo. Quem quiser jogar ainda mais. Vamos só matar o zumbi aqui e encerrar o vídeo. Porque já chega, né, cavalheiros? O cara, pô, já zeramos demais aí. Mas ainda tem um vídeo extra. Ainda tem umas coisinhas que eu ainda tenho que mostrar. Tipo, né? Acabo de liberar coisa nova. Eu vou mostrar aos senhores o que ficou faltando. É uma coisa interessante. É mais um personagem. Fica para o próximo vídeo. Eu agradeço bastante, né? E eu peço desculpas ao senhor Antônio. Caso ele não tenha gostado, eu botei o nome no personagem, né? Foi uma homenagem aí. Eu sei que foi pelo caminho ruim. Mas não foi a intenção avacalhar. Foi realmente, né? É isso aí. Muito obrigado, cavalheiros. Me desculpe, senhor Antônio, se não tiver gostado. Qualquer coisa, tamo junto aí. Me desculpe. Obrigado por terem visto até o fim. Me desculpe. É uma vergonha alheia. Esse foi o Fullerage do Medigo edição completa. Foi de uma vez só. E ainda falta um videozinho para gravar do Infernax. Eu imagino que o próximo seja o último. Meu onze, meu horazinha mais ou menos, né? Porque esse aqui foi o meu documentário. Eu vou acabando por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. E aquele... I... I... E...